A gente agora vai falar de uma adutora da Casam que rompeu hoje pela manhã na Avenida das Torres em São José. A região já está sem abastecimento de água para que a companhia consiga fazer o reparo. O trânsito também, ele sofreu alguns ajustes aí necessários para viabilizar essa recuperação dessa adutora que se rompeu. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente é Paulo Metlin. O rompimento da adutora de 400 milímetros da Casam aconteceu por volta de 5h30 da manhã aqui na Avenida das Torres na altura do bairro Floresta. O barulho foi grande, assustou e muito os moradores. É claro que por conta disso o trânsito precisou ser organizado e claro, moradores da região foram impactados por conta da falta de água. Eu vou conversar com o Luciano Oliveira, ele que é gerente da Casam aqui no município de São José. Explica, o que pode ter acontecido por aqui? Na realidade pode ter sido bolsão de ar, problema no assentamento ou problema no material. Agora a gente já entrou com a equipe, vai estar avaliando para identificar a real causa desse rompimento. Então, é observar a questão da racionalidade e o uso consciente da água, que as nossas equipes já estão no local e acreditamos que até o final do dia a gente já volte com o abastecimento e a normalidade total do sistema. Por volta de 17h a 19h entre esse período. É importante agora o cidadão ficar atento até a água que chega em casa, se tiver turva, não usar essa água? Não, na realidade já foi fechado o registro, então ele não vai ter o abastecimento. Então, na realidade o consumo que vai ter dentro dos seus imóveis são as próprias caixas d'água que os imóveis já têm. E agora com esse rompimento a gente vai por hora interromper esse fornecimento. Aí vai ficar desabastecido, consequentemente até o término do trabalho a gente voltar à operação e à normalidade após o reparo. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações, bom trabalho também. Trânsito organizado então até o final da tarde. Você que está vindo de Florianópolis vai passar por esta região, dá para fazer o desvio para o bairro Bela Vista, viu? Claro, atenção redobrada nessa via que é de 60 km por hora, porque tem alguns detritos que serão retirados logo mais. Eu volto com você aos estúdios. Obrigado. Obrigado.